Com você, Edson Neves, por que que esse cara tá solto? Oi, Fernando, desculpa, falou matéria, achei que ia entrar um VT antes, vamos lá. Fernando, ele passou então por audiência de custódia, inicialmente essa audiência de custódia, ela seria feita na terça-feira, porque depois que o delegado de plantão manteve a prisão em flagrante do Marlon Ramos da Cruz, de 22 anos, foi aí alegado que esse rapaz teria passado mal por conta de que ele tem diabetes, ele chegou a ir até o Hospital Zona Sul, foi atendido e depois foi direto para o centro de triagem, fica ali na Avenida 10 de dezembro. Essa audiência de custódia então que seria feita na quarta-feira, ela foi adiada, foi realizada ontem e o juiz responsável por essa audiência de custódia, o doutor Hernani Scala Marquini, ele liberou o Marlon Ramos da Cruz sem o pagamento de fiança, então a princípio ele vai responder aí esse processo criminal em liberdade. O juiz alegou, Fernando, que embora tenha dirigido embriagado, seja uma atitude reprovável, não haveria motivos para manter essa prisão do Marlon. Inclusive, na sentença, o juiz também falou a respeito da questão ali, nem mesmo o preenchimento dos requisitos para a prisão preventiva desse rapaz. E também não é possível essa decretação de prisão preventiva quando não é um pedido da autoridade policial ou até mesmo do Ministério Público do Paraná. O que o MP tinha pedido, Fernando, para que o Marlon fosse proibido de ir a bares e shows durante esse processo criminal, só que a justiça descartou essa exigência que foi pedida pelo Ministério Público e determinou a soltura dele sem o pagamento de fiança. Então, nesse momento, o Marlon vai ter que comparecer ao Fórum Criminal de Londrina todos os meses para justificar que ele está trabalhando e que ele não mudou de endereço, que ele permanece na mesma residência, a informação que foi coletada pelas autoridades no momento da sua prisão em flagrante. Fernando.